Olá, bom dia pra você, como é que você tá? Aqui é Gerson, hoje é dia 22 de junho de 2014 e hoje eu queria falar um pouco sobre um fone de ouvido. Bom, eu gosto muito de trabalhar com áudio e vídeo, então eu já tive vários fones de ouvido. Há pouco tempo minha esposa tinha comprado um fone de ouvido e eu comecei a utilizá-lo. E ele é até um pouco bonzinho, mas eu queria gravar um vídeo sobre esse fone de ouvido porque eu quase não vi, ele está pra vender em alguns lugares, mas eu quase não vi ninguém falando sobre este fone de ouvido. Esse fone de ouvido. Bom, eu vou falar aqui só minhas impressões de uso, não vou ficar falando da parte técnica, a parte técnica é facinho de achar na internet, mas só minhas impressões de uso. O nome dele é Everlast ou Everlast, enfim, eu não sei como é que se pronuncia, mas é esse que você tá vendo as imagens. Ele é um fone muito bonito, ele é preto com amarelo e ficou uma coisa bem bonitinha. Uma coisa que eu gostei nele é que o cabo é chapado e as entradas, tanto para os fones quanto para o plug, elas são bem protegidas, digamos assim, então é mais difícil você conseguir quebrar, que é uma das coisas, pelo menos comigo, é quando eu mais perco fones, é quando quebra a entrada do cabo. Uma coisa que eu gostei muito nesse fone é porque ele não tem aquele botão que aumenta e diminui o volume, ele não é como eu diria lógico, ele não se comunica diretamente com o sistema operacional, tanto o Android quanto o Mac. Ele é, na verdade, como se fosse um potenciômetro, ele é um controle físico, digamos assim. Isso faz com que ele funcione em qualquer dispositivo e isso é muito legal. Outra coisa que eu gostei desse fone de ouvido é porque ele tem dois controles independentes, um só para o volume e outro que vai ter o botão para você atender uma ligação com o microfone. Isso facilita muito porque você pode ter controles diferentes, locais diferentes, pelo menos para mim isso é bem mais fácil porque eu quase não uso, por exemplo, o botão de atender ligação. Normalmente eu não uso fone de ouvido para atender ligação. Então isso facilita que eu não fico dando outros comandos se não aqueles que eu quero. Em resumo, uma vez ou outra, quando eu estava, por exemplo, com o fone do iPhone, quando você clicava em alguma coisa, eu achava que ia acontecer uma coisa e não ia acontecer outra, porque ficava tudo junto ali, multifunção no mesmo lugar e isso aí para mim era uma coisa que eu não gostava tanto. Uma coisa que é importante é que esse fone de ouvido, basicamente, ele não tem muito grave. Eu uso basicamente para ver videoaula, então nesse aspecto não tem tanto problema, mas às vezes quando eu vou ler alguma coisa e eu quero colocar, sei lá, uma música clássica para estudar, você percebe claramente como ele não tem nenhum grave, nenhum. Uma coisa que eu não gostei nele foi o plug, porque o plug para você conectar nos seus dispositivos, daquele 3,5mm, 3,5mm, ele não é virado. Eu gosto daqueles que são virados, que se você coloca dentro do bolso, em algum lugar, é mais difícil de quebrar e de soltar. Então eu prefiro quando o plug é virado e esse é um defeito deste fone. Apesar de ser bonito, ele não tem uma construção muito boa. Eu não sei porquê, ele desencaixa algumas coisas com facilidade, principalmente o fone de ouvido. Um dia eu estava escutando normal, de repente eu tirei o fone e o fone continuou na minha orelha. Eu fui ver, ele tinha a cabeça do fone, tinha completamente descolado e aí você vê que o material não é tão bom assim, que ele solta. Mas assim, ele resolve, mas eu acho muito caro um fone que custa 50 reais, eu acho caro para o que o fone consegue entregar de qualidade. Então eu acho que é uma razão, você consegue comprar fones, eu acho como, sei lá, Philips, muito mais barato. Bom, é isso que eu queria gravar, essas foram minhas impressões, as coisas que eu mais reclamo e que eu mais gostei nesse fone de ouvido. Acho que ele é muito caro, mas ele convence, se você não tem muita grana para investir no fone melhor, ele vai resolver seus problemas. Mas lembre-se que ele vai ter essa série de pequenos problemas, ok? Bom, é isso, tchau para você e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!